O Miguel, que já também é apresentado ao Álvaro, também é público-fim de todos a cada vez, é um dos objetivos de nada. E o Paulo, que já agora também há pouco apresentado, mas que ela tem uma experiência com estes assuntos da Europa e da temática, sei lá, pela necessidade de ninguém que vai. Sei lá que eu uso aqui, a tema de conversa que isto se tem lá no mercado, que é o olhar do outro para a Europa. O outro, que é um dos estrangeiros, que não é europeu e que depois pode ser, pode ter uma ideia com os clichês todos da Europa, neste caso, com o lado dos clichês da França, que este filme tão bem satiriza e de forma bastante divertida, penso eu, também tem um olhar de ironia. Se calhar, a Pascal é ou não, é a pessoa que se calhar pode dar o início a esta conversa. E já agora, como é que o francês reage a este? E este olhar dos outros, que muitas vezes é também um olhar de ignorância, não é? De desconhecimento, porém, se calhar os certos valores para cófricos, neste caso, é de Turquia. Boa noite a todos. De facto, é um filme que é bem apelhado a esta avalagem do sonho do outro país. Precisamos falar aqui do país que não faz parte da Europa e é uma visão de pessoas que vem do mundo competente e distinto, é um clichê muito forte. Mas aqui, penso que o francês reconhecia o lado, talvez, negativo, talvez, também francês, que, muitos vezes, aliás, que falam com o congresso, a França parece se envolver com o problema há dois anos atrás. A sua ligação há tão pouca, por vários poucos, na França, eram mosaicos de religiões, de línguas, e, por vários poucos, aliás, no mundo, neste espírito de boas de luta. Ainda hoje, temos muitas dificuldades de compreensão entre as nossas religiões e estes avalagens entre a Córce, a Céia, e o que nós não fomos até o norte, e o que ficam muito a falar agora também. É um facto, ou seja, eu costumo dizer que eu sou o primeiro da Alemanha, desde que eu tive sorte de viajar uma temporada de fora, e tenho uma cultura que me permitiu, sobretudo, através dos meus pais, este condicionamento da França, de boas, que deu muitas glórias, um crime de blues, não sou uma coisa de blues, mas também para lembrar que, vivendo aqui em Portugal, há um mês ao lado que se chama a França, que realmente tem uma beleza incomparável. Eu não estou de lá de Paris, claro. Eu estou de Paris e, mesmo assim, eu não me sinto parisiense. Eu gosto de dizer que eu sou primeiro europeia e depois sou francês. E depois parisiense. Mas não é o caso de muitos franceses. E, de facto, esta visão do outro é muito importante. E penso que, ao longo deste ano, esta iniciativa da União Europeia sobre a visão de ser cidadão europeu é muito importante, porque, muitas vezes, há um trabalho que é feito junto das escolas, junto das pessoas ligadas à parte da educativa, e, de facto, é importante transmitir junto das crianças e os adolescentes, a vantagem ser franceses, ser europeus. Mas, eu penso, para mim, o importante de viver aqui em Portugal. Eu sou francesa, residente em Portugal. Eu fui eleita há pouco tempo, já na segunda reeleição, numa autarquia portuguesa, em Azentão, e tenho a sorte de poder ter estudado em França, trabalhar na Europa, na América, no Japão, mas decidi viver em Portugal. Por amor, escolhi Portugal. Mas, esta possibilidade de ser francesa e residir em Portugal, sendo europeia, acho que é uma vantagem que muita gente esquece. Muita gente vê a União Europeia como um trauma de ser... Esta relação entre países que, de facto, me entram em sua personalidade e sua identidade. Eu posso dizer que o seu exemplo vivo, onde trabalho e eu sou artista de plástica, eu me permito viver todos os dias na minha cidadania europeia, sendo francesa, trabalhando em uma região e trabalhar em prol de uma vida que é uma vida, finalmente, viver na Europa, em paz, sem fronteiras, entre aspas, e com uma moeda única. Penso que tudo isso é uma vantagem que, para uma criança que nasceu a Poqueté, há 8, 10 anos, é normal, mas para eu, cita-novo francesa, é uma novidade, foi realmente, depois da minha juventude, e eu acho que sou um exemplo, eu sou que soube aproveitada, e que faz uma vida última, numa europeia, onde posso apanhar o avião e encontrar os meus amigos, a minha família e conhecer novos povos. A livre circulação, isso é muito interessante, e já agora passo aqui a palavra ao Paulo, e se calhar este filme faz-nos pensar, estamos muito habituados a ver os filmes americanos, onde se veicula muito a ideia do sonho americano, não é? Este filme, se calhar abre-nos os olhos que, se calhar há um sonho europeu, estes personagens têm uma ideia estressida da Europa, mas o que se calhar se promove neste filme, é que pode haver um lado positivo, e é o chamado, não é o American Dream, mas é o European Dream. Bom, muito obrigado, eu antes de mais gostava de agradecer o convite, para estar aqui, e para participar nesta iniciativa, mais esta iniciativa da União Europeia dos Cidadãos. Eu acho que há um grande mistério nisto tudo, e o grande mistério é aquilo que já foi dito, que é, capaz de acabar de dizer, que é a identidade. E, de facto, aquilo que nós europeus, aquilo no que nós hoje nos mantemos, o nosso grande mistério é a nossa identidade, é quem nós somos. Porque, de facto, nós somos uma espécie de par de esmeras, uma espécie de sombra de muitas identidades. Nós, portugueses, somos um dos povos mais originais da Europa, porque, de facto, temos uma das poucas identidades verdadeiramente firmadas há muito tempo, o que é uma vantagem e uma desvantagem para nós. Eu não sabia, e, aliás, também já perguntei ali à passada um bocadinho, esta questão dos franceses, em cada cidade onde se vai, dizerem que não são a França, não fazia ideia que fosse assim, então. Eu conheço bem a Alsace, da França, eu conheço melhor, porque começam a ver em todas as partes, e a Alsace é um pouco assim, mas a Alsace tem uma raiz, diria eu, germânica, ou realmente relacionada com a Alemanha, forte, ainda uma geração muito influenciada por essa relação, mas o resto da França não sabia. Isso é muito interessante, porque, de facto, remete-nos para este inimigo enorme que é a identidade do que é que nós, no fundo, somos, o que é que nós somos. O povo, o que é que nós somos como nação, o que é que nós somos como indivíduos. O problema da Europa é que a Europa tem uma organização política, que, enfim, vai estar aí no Tratado de Westfalen, ou seja, não tem muito tempo, mas tem uma organização, essa organização política só se consolidou em Estados-nação, que é o que nós hoje temos, há muito pouco tempo. com exceção de Portugal e de alguns, muito poucos outros países na Europa, todos os países europeus têm aquilo que eu chamo de identidades múltiplas e, em muitos casos, identidades fragmentadas. Nós não somos, evidentemente, sabemos o que somos, mas somos muito mais do que aquilo que nos dizem que somos, isto é, eu sou português, repito, e sou uma exceção, e, enfim, já poderia explicar porquê, não sei se tínhamos tempo, mas este é, de facto, um tema muito interessante, mas na Europa nós o que encontramos é muitos povos, muitas sensibilidades, muitas nações, muitas identidades. E a Europa acaba por ser uma forma de unir essas identidades, de fazer uma ponte entre esta enorme diversidade que nós somos. Quando eu disse que o Estado-nação, no fundo, é muito recente, é verdade. A maior parte dos Estados-nações na Europa tem menos de 200 anos, tem menos do que os Estados Unidos na América. A maior parte dos povos dos Estados-nação da Europa tiveram que, de alguma forma, educar, enfim, eu já também posso explicar o que é que isto quer dizer, os seus povos, os seus... os diferentes povos, as diferentes nações que o compõem, dizendo-nos, bom, vocês são alemães desde sempre, ou vocês são ingleses desde sempre, ou vocês são italianos desde sempre. Enfim, e não é preciso recuarmos muito e pensarmos muito para nos lembrarmos de algumas obras em que nos merece a diversidade que está presente. Portanto, o que tem este filme, na minha opinião, de rico, é mostrar justamente esse olhar do outro sobre nós, Olhando para nós como, neste caso, a França, mas quem diz a França, podemos dizer a Europa, e quem vai aos Estados Unidos sabe muito bem que quando chega aos Estados Unidos e quando nos perguntam o que é que eu... Enfim, me aconteceu várias vezes, quando me perguntam onde é que tu és, eu digo Portugal, os americanos normalmente fazem aquela... Ah, eu percebo perfeitamente que eles não fazem ideia de onde é que eu venho. Se eu disser que sou europeu, eles sabem exatamente onde é que eu venho. Portanto, a Europa acaba por ser um traço de união possível. é, no fundo, um projeto e um tal sou europeu e a tal... A ideia dos Estados Unidos e da Europa têm um problema grave, é que, no fundo, usa outra vez símbolos e paradigmas que nós já existem, e que, no fundo, acabam por também servir para criticar esta ideia. A Europa é, no fundo, uma forma de ultrapassarmos as nossas divergências, e eu repito, não são assim tão antigas como isso. Em muitos casos, eu diria, da maior parte dos casos da Europa, as nossas diferenças são diferenças recentes. E este projeto é um projeto que, de alguma forma, nos permite encontrarmos, criarmos, de alguma forma, projetarmos uma comunidade de destino. Nós temos origens, em muitos casos, comuns. Nós temos uma comunidade de origem, mas nós temos, sobretudo, uma comunidade de destino. Nós somos europeus. Ora, nós falamos línguas diferentes, nós temos esta sensibilidade, mas, para todos os efeitos, nós temos uma oportunidade. A ideia da Europa, e não é a ideia da Europa nem da Troika, nem da Oresgada, nem da Austeridade, mas é a ideia da Europa da cidadania. É a Europa que nos oferece algo mais do que aquilo que nos oferece a nossa identidade portuguesa. Em Portugal isto é muito difícil, e agora terminava com isto, não queria passar muito mais, mas, em Portugal, isto é muito difícil, porque nós, de facto, somos um dos povos que temos identidade há mais tempo. Aliás, eu penso que é o Eduardo Lourenço, ou enfim, há várias pessoas que falam nisto, mas a ideia de que nós sofremos com isso. O facto de nós, ainda hoje, termos partido para esta aventura, diria eu, da contemporaneidade e do futuro, com algum atraso, isto tem a ver com a educação, está muito ligada à nossa identidade tão sólida, porque nós, portugueses, sabemos que somos portugueses provavelmente há mais tempo que a maior parte dos outros povos europeus sabe que é aquilo que hoje sabe que é. E porquê? Porque, de facto, temos as fronteiras estabelecidas há mais tempo na Europa, salvo a Olivença, porque, de facto, somos um povo que fala a mesma língua também há muito tempo, o que não acontece na maior parte dos outros países europeus, e porque, de facto, temos a nossa nacionalidade também afirmada há muitos séculos. Isto fez com que não tivéssemos tanto a necessidade, como os outros povos, a tese não é minha, repito, de nos convencermos, através da educação, da afirmação dos nossos maiores, dos nossos mitos, dos nossos antepassados, como muitos outros povos estiveram fazendo séculos ou não. Até os japoneses o fizeram, com muitos anos europeus. E essa realidade portuguesa faz com que nós, portugueses, sejamos mais rendentes à Europa do que, na minha opinião, podíamos ser. É evidente que, neste momento, as coisas não estão a correr bem, mas também é evidente que, de facto, temos um Estatuto, que é o Estatuto de Cidadãos Europeus, que acrescenta ao Estatuto, como já foi feito aqui também pela Inês, que acrescenta ao Estatuto de Cidadania Nacional, que nos dá direitos, e que dá direitos que dentro da Europa parecem evidentes, mas quem olha de fora, é absolutamente extraordinário. E eu digo sempre aos meus amigos, enfim, aos meus alunos, os meus alunos, etc. Digo sempre, se vocês querem ver o que é bom em ser europeu, saio da Europa. E vão perceber as vantagens que existem nesta cidadania europeia que nos dá a nível. Isso é o mais gostoso, aquele que já foi falado aqui, o livre circulação. Então, nós podemos chegar neste espaço livremente. Isto é um extraordinário benefício, sobretudo se pensarmos um bocadinho, porque ele não quer se falar da Europa. Isto não há nem de mais nenhum. Enfim, eu dou apenas este exemplo e vimos já muito mais. Mas, para terminar, no fundo, daquilo que se falou aqui neste filme é de identidade. As identidades que a Europa tem, as identidades múltiplas, aquilo que nós somos, e, no fundo, a proposta que a europeia nos faz, e eu acho que isso é o limite que o sonho europeu tem, apesar de ser um sonho neste momento muito ameaçado por várias coisas deles, é o facto de nos remeter para um projeto, para alguma coisa que é, provavelmente, maior do que nós temos hoje. Não vamos deixar de ser portugueses, não vamos deixar de ser o que somos, mas vamos ser mais qualquer coisa. E essa é a oferta que a Europa nos dá. Eu já acho que esse filme também faz isto. Obrigado. Já agora há uma personagem, que é uma jornalista, que está ao exemplo de cidadania. Propõe-se a ela própria ajudar estes visitantes do seu país. Bem, antes de mais, como fez o Sra. Pão Santo, gostaria de agradecer ao convite que me foi feito a estar aqui presente. Eu ia pegar, até pelo que percebi, o meu objetivo é criar algum debate, certo? Eu ia pegar, e talvez a enjeito de provocação, e a dizer que eu acho extraordinário, concordo absolutamente, porque o filme fala de identidade, acho que todos nós percebemos isso, e fala de identidade com uma frase maravilhosa, que é, si c'est para France, si c'est para France, si c'est para France, não tem Paris, não é França, portanto, na Mercéria não é França, e lá nenhuma é França. E nós podemos alargar essa ideia para aqui não é a Europa. Andrei a frase do, vamos lá falar para a Europa, lá na Europa é que as coisas são melhores, enfim, hoje em dia já não se vê tanto, mas se ouvia. E nós temos, de facto, essa ideia. Lisboa não é a Europa. Se estivermos na Finlândia, isso também não há de ser a Europa, porque há de ter as diferenças. E se olharmos para o nosso próprio país, apesar de nove séculos de história em comum, aqui também não é Portugal. Lisboa não é Portugal. E se for viver a Cacharro Rodríguez, também não é Portugal. Tem as suas peculiaridades. E a identidade constrói-se nesta dicotomia entre pertencer mas ser diferente. E, no fundo também, acho que é isso que o Dr. estava a referir-se, é aí que entra a União Europeia. Em darmos um passo mais à frente de unidos na diferença. Qualquer país é um conjunto de pessoas diferentes, unidas por qualquer coisa. A União Europeia dá um passo ainda mais longe, com línguas diferentes, que alguns países têm interesse, com hábitos tão diferentes entre si, mas que queremos estar juntos. E queremos estar juntos porquê? Porque isso é bom para a economia. Porque ter um mercado grande, com 500 milhões de cidadãos, faz da nossa economia crescer. É verdade. É uma vantagem. Mas, se calhar, para os cidadãos, não é essa a vantagem que mais interessa. E este filme, recorda-nos, se calhar, a razão pela qual temos um projeto de construção europeia, é porque é difícil fazer explodir pessoas que nós conhecemos. No fim do dia, é um pouco essa a lição deste filme. É fácil estarmos a suspeitar e a não gostar de pessoas que não nos são próximas. É muito difícil irmos para a guerra ou nos faremos polir bombas com pessoas com quem passámos tempo. E, ao pormos todos em comum e ao darmos a oportunidade a todos estarmos juntos, é esse o primeiro objectivo que é conseguido com o projeto de intervenção europeia, e que, demasiadas vezes, não esquecemos. Eles aprenderam. As maravilhas da França, os caracóis, tudo isso, toda a jubilidade e estranheza daquelas pessoas os acabaram por conquistar e mudar de ideias quanto à convivência em convivência. E nós todos já tomamos isso redquirido. O que não quer dizer que, dentro deste espaço europeu, a cidadania já seja uma ideia bem aceita-se. Eu, quando tinha 21 anos, cometi-o que muita gente ia ser um grande disparado, me casar. E casei-me com uma rumena. Portanto, uníamos o Atlântico ao Mar Negro. E estávamos, na altura, a rumena nem sequer potenciava a União Europeia. E foi impressionante para mim ver, pelos olhos de um povo que ainda não estava dentro e que queria estar, a sede e o que significava para ele estar dentro da União Europeia. E a alegria que foi, em 11 anos, quando finalmente entraram, a alegria que foi e o boom económico pelo qual o país passou. E não só isso, o boom, diria, quase civilizacional. Foi uma própria ideia de identidade cultural também deles, a ideia de que, a partir de agora, somos europeus. Já não somos os esquecidos, já não somos os marginalizados. Já estamos lá dentro. E, de facto, para o Alec e Fiquinhas, pouco antes de Portugal terem entrado na União Europeia e, portanto, na verdade, não tinha conhecido outra realidade, foi muito refrescante ver isso pelos olhos de uma pessoa que me pôde ensinar a dar valor a essa realidade, com as vantagens que já foram aqui referidas e muitas outras a teriam. Mas, para terminar, gostaria só de acabar com uma ideia do bolo negativo, que é, construímos uma cidadania europeia, é verdade, mas essa cidadania não está de todo determinada. Nós não temos direito de livre circulação, sem mais, no espaço da União Europeia. Veja-se a diretiva da cidadania europeia, veja-se os nombres de tratados, as referências do Tribunal. Nós não podemos ir para o outro estado ser um fardo para esse estado. Só podemos ir para o outro estado se conseguimos pagar as nossas próprias contas. Ou seja, se conseguimos trabalhar ou se tivermos o nosso próprio dinheiro. Porquê? Porque cada estado toma as suas opções quanto aos seus orçamentos, a sua segurança social, é livre de o fazer e ainda não há, de modo algum, a ideia de que os outros estados devem encarretar as consequências das más decisões ou das decisões diferentes dos seus estados irmãos. Isto sentimos, enquanto cidadãos, na limitação dos nossos direitos e sentimos também, enquanto estado, na intervenção macroeconómica que é feita para nos resgatar do buraco em que ficamos. A cidadania europeia, portanto, é um projeto ainda em construção. Se olharmos para os Estados Unidos, vemos que eles estão muito mais à frente do que nós falo algumas coisas. Noutras estão atrás, até. Eu sou federalista, de coração, portanto não fico com a ideia que isto foi uma crítica ao projeto de todo. E, para acabar, quando vejo um filme destes, apetece-me dizer, ok, vive la France, mas vive la France. E, acima de tudo, vamos olhar para tudo aquilo que temos em frente e perceber que isto é uma riqueza que partilhamos e não algo que nos distancia uns dos outros. Muito obrigado. Agradeço ao que eu estava a dizer, Miguel, porque a opinião ucrânia, o paralismo que se passa hoje, agora na Ucrânia, com esse desejo de um sonho europeu, não vou ter existido nesta ideia. Já agora, se calhar, antes de voltarmos aqui aos nossos convidados, tentávamos saber se há aí perguntas do lado da plantanha. Sem ser preciso, isto provado, falaram, mas nem fazendo o nome da energia, não foi engraçado, perguntar, pensar na inclusão que está a ver dentro da roupa. Não simplesmente do lado do lado financeiro, que destrói, o que pode, mas do lado da própria insergania. Será? Será que neste momento não é só a Europa, dos seus procratas, do seu campo de favor, se mantém livre? Isso faz-me estimular que eu nasci sendo europeu, participo, ou seja, europeu, até o final, até o momento. Acredito nisto. Eu acho que não é o parque dos ateus, peço desculpa estar a ser pessimista, mas eu acho que não é o parque dos ateus e não acredite. E ao ser pessimista, mas não forte, eu estou a tocar esta questão, será que é ainda possível mostrarmos aos outros que estão fora das nossas raias que é necessário e possível ser aquilo que nós somos ainda. E depois há outras coisas, há outras coisas que há cá, lá fora, a entrada estava a ouvir, que era o paradigma de uma série de regras da sociedade que o pai, se o que você não estava, se não levar, e vão terminar, e nós como gente, como povo, que está atuado nos setos requisitos, e ainda nos temos atuado em outras formas, será que é possível, será que é possível nós continuarmos a ser assim? Não, eu queria só responder isso para dizer o seguinte, não há de certeza absoluta, nenhuma certeza, não há nenhuma certeza absoluta da Europa, eu não tenho nenhuma certeza absoluta da Europa. Eu vivi a Europa desde os anos 80, eu sinto mais velho, com certeza todos os meus colegas aqui, bastante mais, e do que eram parte das pessoas na Assembleia, eu vivi a Europa de uma altura em que não havia Europa. Eu vivi em África, como muitos portugueses viram a África, desde o miúdo, nasci na Ásia, vivi na Índia, vivi em África, nas colánias portugueses, num tempo, em que era outro tempo. Mas num tempo, e ao contrário, a maior parte das pessoas que mais tarde dizem, porque é sempre muito fácil falar depois do fim dos jogos e dizer qual é o resultado, ninguém achava que este mundo fosse acabar, nós nunca achamos que aquilo do nosso mundo vai acabar, achamos sempre que vai durar para sempre. E a Europa, aliás, também vivia um tempo em que havia uma União Soviética e que ninguém pensava, ninguém sonhava que aquilo pudesse acabar, mesmo já depois dos primeiros movimentos, no planeta. Nós, a Europa, aí apenas, eu acho que gosto muito, enfim, gosto muito, embora também perceba o risco de usar essa palavra, a palavra sonho, porque acho que é de facto um sonho extraordinário. Nós pensámos que poderíamos acabar com uma coisa em que a Europa sempre viveu, que era a guerra. A Europa, enfim, hoje temos a ideia de como é possível mais isto, mas eu lembro, lembro, não me lembro, mas li, e nós lemos com certeza, o que se passava na Europa antes da Primeira Guerra Mundial. Não falo da Segunda, mas da Primeira Guerra Mundial, porque entre a Primeira e a Segunda, houve uma espécie de, enfim, suspensão da guerra, nem sequer houve de paz. Agora, antes da Primeira Guerra Mundial, não havia na Europa a perceção de que pudesse haver um conflito entre os outros, aquilo não era incrível. E muitos escritores, e muitos pensadores, na altura, falavam disso, o Stefan Zweig falava disso, e viviam uns dias antes ainda da guerra, quando a gente passeava alegremente, enfim, nos parques e nos operos lácteos, no lago do lã, etc. Mas, portanto, é impensável que isto aconteça. Só que, de facto, a Europa deu um passo em frente e fez uma coisa que nunca tinha acontecido. Que é, países soberanos, detentores de poder, prescindirem desse poder e dizerem assim, sim senhora, vamos pôr isto em comum e vamos resolver os nossos problemas. O resto, a história do mercado, tudo isso é importante. Mas vamos resolver os nossos problemas. Agora, eu não te posso dizer, não sei, nem ninguém sabe se isto é para durar. Nós, de facto, demos passos em frente e evoluímos muito. E há uma coisa que eu aconselho sempre as pessoas a fazerem, e hoje o Almoço estava a dizer isto. Não olhem para o projeto europeu nos últimos três, quatro, cinco anos, olhem para o projeto europeu como uma série longa. E olhem para aquilo que aconteceu desde os 60 anos da criação da Europa nos anos 50. O que aconteceu foi uma extraordinária evolução. E as políticas que a Europa desenvolveu hoje, as políticas em que existe hoje uma Europa, todas elas inacabadas, nenhuma está conectada, mas são um enorme avanço civilizacional. Eu tenho esta convicção. Se me perguntas, isto é para durar, se está gravado no bronze, não faça-me. Agora, eu gostava que isto tivesse. Porque acho que nós europeus demos uma lição ao mundo. E o mundo inveja-nos esta lição. E nós temos a obrigação como europeus, ou são demais os portugueses de todos nós, de lutar por isto. Podemos não fazer, podemos alegremente destruir o que fizemos e não será nada surpresa. A Europa já fez disparados ao longo da sua história. É um continente onde mais guerras houve. Eu costumo fazer uma apresentação, que não tenho aqui, mas muito engraçada, que é mostrar, não tenho graça nenhuma, mas enfim, que é mostrar século a século o número de guerras que houve na Europa. As guerras que houve na Europa polonística nunca é exaustivo, cada vez sempre mais. Mas é impressionante ver, não apenas que sempre houve guerras na Europa, que cada vez foram mais sanguinárias, que o século que mais guerras teve, apesar da gente achar que não, foi o século XX. O século XX. Até aos anos 50, quando de repente parámos com isso. E já não falo do resto, do que nós na Europa temos, habituámos-nos mal. Naquele período de 30 anos, aqueles terratores, aqueles 30 anos gloriosos, crescimento, criação com o estado social, etc. Se calhar fomos um bocadinho longe demais, não devíamos ter ido tão longe. Infelizmente nós portugueses chegámos tarde a esse mundo. E agora temos que recuperar, e infelizmente estamos a seferir também as consequências disso. Mas este é um modelo que toda a gente inveja. Nós europeus podemos dizer não, eles invejam-nos, mas coitadinhos, não tem nada que dar a injustiça, mas vamos destruir o que temos. É problema nosso, é uma opção nossa. Eu acho que temos a obrigação de desistir. O que diria eu? Peço desculpa. Eu queria só, se você está a dizer, também falar na responsabilidade individual de cada português e de cada europeu, de perceber até que ponto desenvolveu nesta construção, ou que se vai envolver na destruição. Porque há muito espírito de criticar de uma forma fácil, é fácil criticar e fazer provisões, é difícil pegar-nos no espaço e analisarmos o nosso percurso de vida, o que é que nós tivemos a fazer todos os outros, pela igualdade, de todos esses grandes valores, o que é que fizemos aqui e agora, ou fora disto. Isso, eu acho que também deve ser a grande mensagem para os jovens portugueses, para os adultos, a quem vai ver este filme. Eu, e muito amorentario, porque há alguns, nós começámos a viver como casal na Rússia. Vamos para a Rússia, portanto, vamos para, não para a Bolívia, mas a Zerbeijão, Turku, Manistão, e daí começámos para o Cabal. Portanto, este olhar estranho que há de outro lado, eu acho que é um olhar perfeitamente normal, é que se chegar ao ponto de se conhecer o outro, e que nós também temos em relação ao que vem para cá, e que não percebemos muito bem porque é que faz de determinada maneira. E, pronto, queria agradecer o filme e o debate. Vamos passar. Vamos passar ao Pascal. Quando falávamos de sonho, há também a palavra utopia. Eu pergunto ao Pascal se sente que há uma utopia cumprida de uma Europa, sendo que este filme pode refletir de alguma maneira um lado de sonho feliz, mas com reticência. Claro, mas penso que é importante todos nós sonhar, e penso que faz parte da criatividade e do sonho, e com isso é uma questão um bocadinho difícil de responder, que, de facto, eu acho que sem um sonho o homem não vai. E penso que a Europa, acho que a utopia para mim é como um rir, é como um sorrir. E, de facto, vivendo hoje em Portugal, às vezes dou-me o coração ver as pessoas que gostaram. Não é indo. Não é indo. E é para mim como a saudade do fardo. O fardo da minha história é muito triste, eu gosto do fardo. Mas é muito triste, porque, de facto, não transmite este sonho, esta vontade de poder ir mais longe. Eu penso que nós podemos ir mais longe com todos. E todos têm uma experiência positiva ou negativa. E esta, acho que é a grande missão da Europa. É que nós, falando, trabalhando juntos, ficamos mais longe. E penso que, às vezes, há um grande forço entre a União Europeia e os seus representantes. E é um dos cidadãos da Europa. Porque, de facto, nós vimos um crime, um pato lá de cima, um crime com um grande barfão. E não há... e penso que este tipo de iniciativa, como hoje, como hoje em Coimbra e em toda a Europa, nestes últimos 12 meses, é muito importante para, justamente, as pessoas poderem conversar e trocar ideias e ponto de vista. Porque, de facto, nós recebemos, entre aspas, ideias, normas, regras, leis, que, muitas vezes, nós não tínhamos quase nada a dizer. Alguns podem dar jeito, outros não vão dar jeito. E, às vezes, há um esquecimento da própria personalidade de cada povo. E penso que estas reuniões são muito importantes para, justamente, poder ouvir e, justamente, transmitir o que é que é a União Europeia. Não é de amanhã, nem de ontem, é de hoje. Porque, de facto, nós não sabemos amanhã como vai ser. Mas há uma realidade que é certa. Nós sabemos que, hoje, o jovem pode estudar o português da União Europeia, pode trocar, pode viver, pode namorar, pode casar. E, num momento, ou mesmo, economicamente, estamos numa situação quase parecida com uma triguera, nós não estamos numa guerra. E acho que todos nós temos um papel a fazer. Eu, do meu lado, da minha parte de identidade, de poder transmitir o sonho e de poder ajudar os outros, porque fazem um trabalho comunitário e solidário com as pessoas onde eu vivo, inserido na minha região. E acho que é muito importante que esta vivência da Europa não é em relação a um país, mas em relação a onde eu estou, no momento em que eu estou. É o que digo como a nossa edição de marketing é I'm the right place at the right moment. Acho que cada pessoa conta por isso. E, às vezes, na Europa, posso esquecer que cada pessoa faz a diferença. que já não é... Eu me lembro quando estudei, há uns anos atrás, o livro Obron, do M. Jean Valet. Foi um bocadinho a minha Bíblia. E hoje, às vezes, nós podemos pensar que este livro, que foi a base da edição da União Europeia, foi esquecível. Não, acho que ela não foi esquecida. Continuou a ser um bocadinho um guidebook, um roadbook, para poder ir para frente. E penso que é muito importante. Não esquecer que, de facto, há um caminho. E, às vezes, não é um caminho direito. E ainda bem que não é direito, porque somos feito por tudo. É feito de pessoas. E com as pessoas. E acho que a única, talvez, a única mensagem que eu queria transmitir, sendo citadora europeia, vivendo no meio europeu, é de poder dizer que, de facto, é ouvir e poder partilhar, e poder participar. Porque acho que é com isso que a Europa pode crescer. É crescer connosco. Não contra nós, ou não em paralelo. Ou seja, não são dois mundos reais. São muitos que se encontram. E penso que este filme, de um ar muito subtil, através do rir, e penso que isso é importante, porque o sonho também passa através do rir, e de brincar, e de descobrir o outro. E, justamente, compreender que há um momento em que os mundos vão se encontrar. E vão continuar. E esta continuação, esta estrada comum, que eu acho que faz a diferença. E, por isso, somos europeus. E, por isso, eu também tenho aqui uma ideia que eu acho muito interessante, e, senhora Miguel, que me pode elaborar, que esta França teimosa de regionalista, onde não há França e há só regiões, tem a ver com uma certa ideia da veia Europa ainda, onde ocorre o mundo e tenta uma união. Penso que o cinema, e neste caso a comédia, tem este lado de se podermos, de forma sutil ou não, e este filme, se calhar, de vez em quando, tem um termo muito mais portuguesa, mas tenta, de alguma forma, podemos, todos nós europeus, rirmos das nossas particularidades. Pascal, falava do fado, que se calhar é uma marca, profissional da resignação portuguesa, muitas vezes não nos impignamos tanto, temos um lado de fado é deixar andar, como a coisa diz, e aqui, de alguma forma, também se brinca com algum lado dos defeitos, entre aspas francesas. E isto, tem toda a razão, e acho que é extraordinário o papel que o cinema pode ter nisto, mas quanto a este filme, acho que é importante não perdermos de vista, e eu vou atravessar o tipo pessimista, não estou pessimista nestas dimensões, não queria ser de tudo. Não, mas é extraordinário que este filme, e tentem, os cinéforos que conhecem mais o cinema, por favor, corrijam, mas eu não me recordo de nenhum exemplo de filme que fala de identidade europeia, além do Augusto Espanhol, e da sequência do Augusto Espanhol, e este filme fala de identidade francesa, e como a França é diferente entre si, e tal. E, se calhar, o próprio tema do filme, fazia mais sentido falar de identidade europeia, se calhar um país que está a tentar ser reconhecido mundialmente, e que estão a pensar no atentado, mas por que o atentado contra os franceses, especificamente? Provavelmente era contra os europeus, se não fosse contra os americanos, mas, quer dizer, era contra os europeus, e este, para mim, até é um sinal negativo de estar fechado sobre o seu próprio imbigo, e, de facto, deste filme ser sobre a França, de Yves La France, quando seria natural que fosse sobre a Europa, apesar de poder passar em Paris. E, de facto, nós não temos... É uma mensagem... Estou a ser provocatório, não é? Não é, é. ... era... 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 Acho que essa é uma mensagem, que ainda nos falta no cinema, não é? Eu posso só... Eu posso só dizer uma coisa. Há um filme muito recente sobre a identidade europeia, feito também em França, por um francês que é filho de portugueses. É claramente um filme sobre clichês. É um filme feito por um francês que é português de origem, portanto é filho de portugueses. Ele é português, é filho de portugueses. Eu vi uma entrevista dele, mas acho que ele é filho de pelo menos um pai e uma mãe portugueses. Ele já nasceu em França, portanto é português típico. Agora deixem-me dizer-vos uma coisa, eu vou ser ainda mais provocador que o meu colega. Porque nós portugueses temos um problema de fundo. E eu vou-vos dizer qual é. E é terrível. É que nós somos o segundo povo na Europa que mais depressa perde a nacionalidade. E nós somos o segundo povo na Europa que mais depressa perde a nacionalidade. Isto não é uma invenção, é uma realidade, são dados, objetivos. Faz com que nós tenhamos que pensar muito bem sobre a nossa identidade. Eu acho que nós temos uma identidade tão forte, tão forte, tão forte, que nós rapidamente prescindimos dela. Mas isto não é uma graça, isto é uma verdade. Nós, os primeiros são os húngares, os que somos homens. Eu os húngares percebo, falo uma língua que mais ninguém entende. Nós, apesar de tudo, falamos uma língua que é a quinto ou sexta do mundo. A Gaiola Dourada é um filme interessantíssimo. Eu acho que não tem nada a ver com este, praticamente nada, exceto por ser sobre a mesma coisa. Não, não, sou porichês. Sou porichês. E reparem, em Gaiola Dourada, tive alguns pontos amigos que não gostaram que disseram lá. Aquilo ridiculariza os portugueses. E as coisas vienes estavam sempre vestidas de preto, e os homens eram todos baixinhos e com o meu chapéu, e que estivemos no chão, enfim, coisas do género. E saberam só com os meus futbolistas. O problema é que aquele filme, e eu acho que aquele filme é notável por isso, olha para os clichês, sem os esconder, porque eles existem. O clichê para alguma coisa é um clichê, é uma realidade. As pessoas pensam aquilo, pensam efetivamente aquilo. Eu tinha um amigo, cada vez que ia à França, dizia assim, olha, quando lhe perguntavam o que é que ela é, eu dizia, olha, eu sou portuguesa. E o outro, já sei, de certeza, que tem uma amiga proteira, ou uma mulher a dias que é portuguesa, mas já sei, não diga. Ah, pois, é verdade. Portanto, esta realidade é uma figurada que é nossa. O filme trata os portugueses, e em particular os imigrantes, com uma extraordinária dignidade. Eu gostei da Gaiola Dourada, porque trata os portugueses bem. É provavelmente o primeiro filme feito em França, que eu tenha visto, que trata os portugueses, porque, de facto, as duas grandes figuras daquele filme são os dois portugueses. E isto é notável. Olhem para o resto. Isto é notável. Portanto, agora, isto é uma construção na Europa. Só queria dizer mais. Primeiro, eu estava uma vez a tomar uma cerveja há meia-noite e meia, num bar em Bruxelas, com um amigo meu, finlandês. Como devem imaginar, não haverá a maior diferença entre povos na Europa, porque o portugueses e o finlandeses é capaz de haver com outros, mas, garantos, que esta é uma, além de ser das maiores distâncias, se não maiores distâncias, o fato é que eles têm uma mentalidade completamente distinta da nossa. E, a certa altura, começámos a conversar com uma senhora americana, uma empresária, que estava ali, muito simpática de conversar, tinha de uma hora. E, para ela, nós éramos o ponto final. Ela sabia lá o que é que é isso da Ficulenta Portugal. E era quando, atenção, era uma americana de viajado, mas se dirigia-se a nós como vocês europeus, ponto final. E isto que eu estou a dizer impressionou-me a mim, impressionou o meu amigo finlandês, que passaram dois anos, falou-lhe isto de um jantar qualquer meio que fez. Uma coisa importante. Nós temos, de facto, com esta realidade, que é a nossa. E a segunda, é que a Europa cresceu. Não cresceu só nas políticas, a questão da cidadania cresceu, e em muitas políticas, onde hoje têm competências. Com todos os abusos que as burocracias, tudo o que quiserem, de facto, têm efeito. E com muitos dos abusos que os políticos nacionais continuam a usar e a abusar sobre o corpo que é a União Europeia, e isto é perigoso, de facto, para a Europa, porque isto é que eu não garanto nada. Agora, uma coisa que é verdade. Há hoje um espaço público europeu. Nós estamos aqui a discutir a Europa há não sei quanto tempo. O que eu lhe garanto é que há 20 anos ninguém é ligado a nenhuma. A Europa para Portugal era uma coisa. Era uma análise dos todos. Agora, continuamos a receber mais do que recebemos há 20 anos, e estamos a discutir outras coisas completamente diferentes. Mas dentro de todo isto mal, há um bem. E é este bem que eu acho que nós queremos perguntar. Salve. Eu queria fazer uma pergunta. Eu queria fazer uma pergunta muito rapidamente. Para mim, a identidade europeia baseia-se na presa dos direitos universais. Portanto, é o espaço geográfico onde nós acreditamos que os direitos universais estão salvaguardados. E, depois disso, o que é que está a passar com a Hungria? E quando é que se reage? É porque a maneira como a Hungria está a comportar-se põe em causa as despesas de direitos universais do homem. Qual é a reação dos restos dos países europeus? O segundo partido com maior votos é muito parecido com o partido nazista. O segundo partido com maior votos é muito parecido com o partido nazista. A minha questão é, o que é que seria a Europa, se a Europa fosse de extrema direita? Ah, é a Sábia, Sábia, Sábia. Acho que já me ajude a perguntas. Boa tarde. UmCH Türkiye". Um país da Sábia é de muito açúcar. A Hungria ainda tem mapas que falam de Hungria em 1917. Ainda se vendem mapas na rua com as suas fronteiras em 1917. e perdeu, ela esteve sempre do lado errado das guerras, então perdeu uma série de territórios, 70% não, perdeu 90% do território, muito desde Arábia, porque 70% da Mulheria é Arábia. E existe um discurso nacionalista muito forte, e por isso não percebi bem quando é que os lugares perde a identidade, talvez por rejeição desta questão, mas há várias coisas que me saltam à vista. Vou começar pelas vantagens da construção do bem. A grande vantagem de viajar, de não termos fronteiras e de conhecermos os outros, o que é facilitado pelo facto de as viagens serem mais baratas. Isto para quem as consegue pagar, porque os países do leste, sendo países em que o rendimento é bastante diferente do nosso, agora menos com a República Tcheca, mas a Polónia, a Inglaterra, funcionários públicos já iam à volta de 500 euros, portanto é bastante difícil sobreviver, quanto mais viajar. Nós estamos a meio da tabela, depois temos os países da frente da Alemanha, a Inglaterra, a França. Isto torna a Europa diferente. Obrigatoriamente diferente. Porque não há união em termos de rendimento, nas pessoas, não há união fiscal, o que também influencia aquilo que as empresas contribuem para os países. Ah, disse que ia começar pelas partes boas, peço desculpa. A parte boa são alguns programas que incentivam a troca de experiências entre cidadãos. O Programa Erasmus, o Programa Juventude em Ação, o Programa Comênios, o Programa Leonardo. Isto é uma das grandes vantagens porque é muito mais vantajoso para os cidadãos conhecerem as diferenças e as semelhanças. E, no fundo, todos somos semelhantes. Temos as nossas diferenças culturais, as diferenças de alimentação, de hábitos, etc. E isso constrói a paz. Mas um atributo muito grande para a paz também é a união económica, porque antigamente faziam-se guerras para conquistar território. Agora, a riqueza não está nos territórios, a riqueza está na parte financeira. E, quando os países são boas oportunidades de investimento, não é preciso conquistá-los. É preciso, simplesmente, comprar alguns dos seus bens. E isso Europa também permite, mas não só a Europa, é uma questão mundial. A questão da Hungria. E quando há este nacionalismo de dizer que este território ainda é nosso, ainda há pessoas que vivem na Roménia, a Roménia foi, metade da Roménia a nossa, nós chegamos até quase Belgrade. E isto continua, e é uma questão educacional, que continua a ser cimentada. Torna-se muito difícil quando se educa a diferença. E educa e o facto das pessoas não poderem sair e ver, e são dos povos em que viajam menos, é muito complicado sentirem-se europeus. Porque a pessoa vai à Hungria e Coca-Cola vai estar em todo lado. Aliás, elas têm as águas, os chumos, tudo. Aliás, é difícil encontrar alguma coisa que seja Coca-Cola. E as grandes empresas todas também foram vendidas. Isto acontece nos países do Leste por esta diferença. Como reagir a esta situação a nível político? Porque a economia não se consegue controlar, não é, contudo, não é. É uma questão que não está transformando sequer para mim que as coisas eram controladas. Portanto, isto é, tem um caminho próprio. Agora, em termos políticos, as decisões e o facto de permitirem que haja discriminação, é um bocado complicado. Tenho pena das conferências que eu não tenho ido ver o debate entre o Victor Orban e o de Klerk, porque acho que era muito interessante por uma pessoa que acabou com o apartheid de frente a uma pessoa que está instituindo o regime. Até agora. Desculpem. Nª. Exª. Vamos, então, vou ver aqui o assunto da Longoria. Já agora vai ficar só uma informação cinética que acabou de estar nos cinemas há dois meses atrás, um filme de denúncia sobre a questão dos ciganos na Hongria, resolvente, um filme que ganhou em badain o hielo de prata, um filme sobre a forma como os ciganos são tratados e, nº neste caso, mortos no Brasil. Eu lembro do François Viterran, de um pouco tempo antes de morrer, de ir ao Parlamento Europeu dizer que o nacionalismo é a guerra. Isso existe quase no fim do discurso dele, já estava também muito velho, muito lento, mas aquilo foi um discurso muito interessante. E a ideia do nacionalismo, obviamente, do nacionalismo neste sentido, no sentido da conquista, mas, sobretudo, da afirmação à Lutthouse dos valores próprios daquela identidade contra todos os outros. Porque aquilo que, de facto, caracteriza o nacionalismo do século XX, que levou a tragédias como o nazismo, o fascismo, etc., é a afirmação de um único sentimento de pertença. Porque nós somos, olha, a partir das seis riscos, esses sentimentos, nós somos seres múltiplos. Somos seres múltiplos temos muitas afiliações, afiliações afetivas, sentimentos de pertença, afiliações, como quisermos chamar. Temos muita coisa e isso é que nos caracteriza logo como indivíduos, quanto mais como grupos sociais, quanto mais como nações, quanto mais, etc. E, portanto, o que acontece no nacionalismo é que o nacionalismo leva à exacerbação... Eu peço muitas desculpas, eu já falei tanto que já estou em exacerbação, o sentimento de pertença a um Estado. Pertença que ele é à nação, ele é ao Estado. Enfim, os nazistas diziam que era a raza. Agora, o que está a acontecer, e é isto... Agora, deixe-me dizer uma coisa. É verdade o que está a acontecer na União Europeia. É verdade que a Europa tem feito um esforço e tem procurado, tem colocado a União Europeia pertença a sua responsabilidade, já conseguiu fazer recuado a alguns casos de determinadas decisões, mas é verdade que o problema persiste. É também verdade que o Tratado da União Europeia prevê, no artigo 7º, que se possa reagir dentro da União Europeia, nomeadamente, cerceando alguns direitos que os Estados-membros têm, no caso do Filar, e gravemente, aquilo que são os valores, e, aliás, eu acho que isso é importante, o que tu disseste, que são os valores fundamentais da União Europeia. Nós, no facto, não falámos disso, mas eu acho que este filme também fala disso, nunca assim. Ou seja, uma das coisas que a União Europeia é, acima de tudo, é uma comunidade de valores. Nós somos uma comunidade de valores. Isso é extraordinário. Quer dizer, como é que, de facto, pela primeira vez na história, na história, países, mais uma vez, que o problema disse, soberanos, concordam em partilhar valores e princípios e, com isso, fazer alguma coisa que nunca existiu, que é, nós aqui acreditamos nisto. Eu agora vou dizer uma coisa que pode estar errada, aliás, quero dizer que comecei a pensar nisto há pouco tempo. Mas eu não me lembro mais de uma outra organização internacional no mundo, que não tenha permitido a adesão de países no mundo. Não me lembro. Há parte da União Europeia, desde o princípio. Não é desde que eles foram afirmados. Eles só foram afirmados nestas reformas secretárias da União Europeia. Não me lembro. Ó número, tem lá quase todos os que não o sabem. Mas, olha, porquê é que pegámos os anos 50 quando aderirá a EFTA? É um exemplo. Mas, quer dizer, eu não me lembro. Isto é uma coisa que é política. Isto é significativo do que nós queremos estamos aqui a fazer. Nós queremos, de facto, lidar com alguma coisa que é um valor, é um bem, é um bem para a humanidade, é um bem para os cidadãos, é um bem para os europeus. Não podemos permitir que, na Europa, qualquer país, viole esses princípios. Isto é básico para a União Europeia. Aliás, a União Europeia, nas suas relações com o exterior, tem sucesso que está acontecendo na Ucrânia. Porquê é que está acontecendo na Ucrânia? Porque, obviamente, a União Europeia, para que os acordos de associação entrem em vigor, exigiu que a senhora fosse libertada. Enfim, dito isto, dito isto, há ali mais do que isto. Há problemas políticos da Dona Tereza, jogos de influência, há poucos, etc. Por isso a gente sabe. Enchantagens com energia e tudo isso. Agora, objetivamente a União Europeia é sobretudo isto, porque são 28 países. Há aqui uma coisa no meio disto tudo. A Europa vai passar nos próximos anos. Eu acho que já há, a partir do próximo ano, testes importantíssimos e quase decisivos. Aquilo que há bocado, o teu amigo, como é que ele se chamava, o Nuno dizia, é muito importante. Eu acho, por isso é que eu digo, nada, está garantido. Nós podemos, de repente, assistir a uma impulsão disto tudo. Podemos, digamos que vou ser pessimista. Vou ser objetivo. Não sei. Agora, acho que temos uma obrigação nós europeus de estar contra isto. A União Europeia é um contexto. A Europa não pode permitir que, no seu seio, isto aconteça. Porque não permite que aconteça nos países com quem têm relações. E quando eu digo que não permite, é que há uma causa da condicionalidade em que todas as relações da União Europeia. Todas! Todas as relações da União Europeia há uma causa da condicionalidade. Sim, senhora, nós fazemos uma associação. Sim, senhora, nós criamos uma zona de comércio. Sim, senhora, nós fazemos tudo. Mas, a condição é esta. E já por várias vezes foram suspensos. Programas, assistência, etc. Por causa disto. Portanto, isto é a Europa. Agora, se de facto nós permitimos que a Europa nos vá novamente, os fantasmas estão todos aí. Não se foram embora. Estão todos aí à nossa volta. Não está indo a subir. 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 Isto tem que ser o último daqui para o Cala Sessão Antiga. Claro. Mas o final é só... A procurada de ele aos jogadores, que é um tema bem muito caro. E não, por mim, você, por ser breve. Um banismo é uma história europeia. Nós ainda estamos aqui. Nós um europeu. Não nós portugueses, especificamente. Mas é uma coisa europeia. E, de facto, voltando aqui ao filme, o banismo está presente. E nas suas correlações mais diretas, como a generosidade, como a solidariedade, como a fraternidade. E, de facto, esses são os valores que são os valores de cimento da nossa Europa. Eu acho que... Eu tenho um discurso, não otimista, mas positivo, se quiser. Eu acho que é um trabalho fundamental para dizer sobre esses valores altos. Porque, de facto, os europeus são humanistas, profundamente. E quando diz o posto do cinema europeu, o Estado está sempre presente no cinema europeu, essa pensagem. O que não vemos nos outros tipos de cinema. Mas, de facto, essa realidade aproxima-nos também da liberdade de aceitar os outros, que eu não chamaria de tolerância, mas aceitação dos outros. E este princípio de aceitação, desta diferença, está ínsito na teoria da construção europeu. O famoso princípio da subseriedade, que é cada vez mais esquecido, é o reconhecimento de que cada região, cada terra, tem o seu funcionamento, que é diferente dos outros. E esta é uma realidade. E o que eu penso que é um desafio fundamental. É quando o Tratado de Roma nos orienta para uma federação... Mas, talvez, como o Reino, não se mantive, não. Isso vai bem pelo contrário. Pode ser um caminho, pode ser um caminho. Mas, construir uma federação na diversidade, toma a ventura extraordinária. E é isto que é hoje proposto dos Estados Europeus. É, em um conceito de construção, de calearem um bloco, um bloco que, diga-se, apalho de foice, que é a zona económica mais importante do mundo. Continua a ser ainda. E, portanto, nós iremos para um projeto federalista, ou mitigadamente federalista, em que essas diferenças possam ser jurídas e aceitas, e em que nós possamos viver num espaço de paz, de democracia e tranquilidade, essa é a indúvida com a aventura extraordinária. E falou, e muito bem, sobre a democracia. De facto, eu acho que é o assunto central da Europa. Hoje em dia, nós vivemos na Europa, não sei o que é Portugal e outros países tão baixos, um crescente de austeridade, por razões de caráter econômico, em que essa austeridade exercida por homens que são politicamente incompetentes, e nós temos exemplos em vários países, exemplos em muitos países europeus, essa austeridade está a ser o inimigo fundamental da democracia. E, de facto, sem democracia não há esta Europa que nós somos construir. E estes são, de facto, os funcionários. É interessante ter acontecido. Esse comentário sobre o cinema europeu, até porque nós já perguntávamos aqui, acho que já nos fizemos para esta mostra, notámos que havia um certo desencanto que estava o olhar dos cineastas, e se calhar tem a ver com a espuma destes dias. por fim. Obrigado. Obrigado. Com meu Deus, não estava mais perto. Ora bem, acho que aqui esse essencial efetaduto, mas arrasou aqui uma das quatro pessoas. Uma pergunta que ficou para responder, como é que se virá uma Europa de um sistema direta? Eu acho que não seria. Havia uma Europa, mas não haveria uma União Europeia. Porque as ideologias de extrema direita não se adunam com a União dos Povos diferentes, tipicamente. Mas eu acho que nós também temos que ter alguma... Acordo absolutamente com o que foi dito, mas só queria fazer uma creche. Acho que lhes falta alguma humildade na cena internacional, como é que hoje. Eu vejo muita história da Europa como a história dos bárbaros do norte. Que tiveram alguma sorte na evolução tecnológica. E a determinada altura conseguiram impor-se ao resto do mundo como sendo o super-sul. Mas quer dizer, o resto do mundo ganhamos parte muito. A Ásia, sobretudo. Olharem para nós, mas... Nós somos uma descivilização. E isto, por exemplo, é que a Europa é humanista. É o nosso grande valor. Mas o humanismo também é um valor de outras culturas. Pensar no trismo, por exemplo. E nós defendemos a democracia. É um grande valor nosso. E defendemos, como bem disse o doutor Pedro Zanon, na nossa periferia, com a todos com quem fazemos acordo. Mas não a defendemos nunca. Defendemos em organizações internacionais, uma série de negociações em que podemos estar confortáveis e não nos sai da pele. Não é a Europa o grande defensor da democracia do mundo. A verdade é que não há um grande defensor da democracia do mundo. Há um. Que é os Estados Unidos da América. E que nós todos dizemos que não defendem democracia. Defendem outras coisas. Mas nós não vamos... Não se não... Ouvimos tantas vezes protestos contra as situações, os homicídios... E não sabe... A defesa de democracia do mundo. A defesa de crença nesta Europa, nestes valores. Não sabe o que temos. Não. Eu estava a falar apenas da defesa da democracia do mundo. Não é. Em nós. E essa parte não... Tipicamente não está. Não está. Não está. Não. Não sei se temos tempo. Temos que terminar. Ou só gostar. Afinal. Não da minha parte. Eu queria só dizer-vos qual é que é, enfim, independentemente do resto. Só dizer-vos qual é que é aquela... A melhor maneira de caracterizar a diferença que existe entre os povos europeus. E que eu normalmente, quando estou com um amigo estrangeiro qualquer, com um europeu qualquer. E que, de facto, são coisas que nos distinguem e que têm a ver com a identidade. E que é a célebre-saudade. E a célebre-saudade, nas palavras do Garreco, é a saudade, gosta mais por mim, feliz, delicioso, fugido a ser pespinho. Estás repassando o íntimo peito, não sojo o íntimo peito. Ou dores que o seio de água de lacer. Mas dores que são prazeres. Primeiro tem que dizer a uma pessoa qualquer que nós, portugueses, temos dores que são prazeres. É esta a característica principal e é isso que é o motivo das identidades. E é isso que é tão extraordinário, é que nós possamos partilhar essa irreductibilidade. Só que é de repetibilidade. Só queria dizer. Podeste-me agradecer à Pascal, ao Miguel e ao Paulo. E já agora fez um convite, quinta-feira, a mais uma sessão desta mostra. É uma sessão especial, porque é na própria Presidência do Conselho de Ministros. Há lá um auditório, é muito grande, mas nós convidamos. É um filme belíssimo, terra-ferma, do grande cineasta italiana Emanuele Criales. É um filme belíssimo que o que se está a passar na Itália, se calhar há algum significado sobre a imigração e sobre a imigração na Europa, neste caso, na Sessila. É um filme belíssimo que o que se está a passar na Itália, se calhar há algum significado sobre a imigração na Europa, neste caso, na Sessila. Como você está a passar na Itália, se calhar há algum significado sobre o que se está a passar na Europa, neste caso, na Sessila.